Só sete melo que rola, só o DJ que rola, é muita putaria, é a nova geração da putaria aí porra Tá escutando não? Mais um carro passando na sua rua tocando nova geração, ave maria É só lançamento, é só 2018, caralho, então tá bom, caralho, então tá bom Ela vem aqui pra 17, só pra borrar o batom, ela vem aqui pro Elipa, só pra borrar o batom Ela vem aqui pro Pombal, só pra borrar o batom, ela vem aqui pra Nitro Ponte, só pra borrar o batom Caralho, então tá bom, tá bom, caralho, tá bom Ela vem aqui pra Marconi, só pra borrar o batom A novinha safadinha, ela chupa meu peru com o batom Tá tudo borrado, tudo colorido Então vamos assim, ó Quando ela vai com calma, me deixa arrepiado Começa em cima, termina embaixo Ela é fora do normal e deixa o clima gostosão Ela é fora do normal e deixa o clima gostosão Eu fico cheio de tesão Eu fico cheio de tesão Na buceta apertadinha da novinha É só pirocadão Você tá apertadada da novinha É só pirocadão Vem falar se o DJ Celto de Castro não é melhor de Corinto Caralho, então tá bom Caralho, então tá bom Ela vem aqui pra 17, só pra borrar o batom Ela vem aqui pro Elipa, só pra borrar o batom Ela vem aqui pro Pombal, só pra borrar o batom Ela vem aqui pra Nitro Ponte, só pra borrar o batom Caralho, então tá bom Tá bom Caralho, tá bom Ela vem aqui pra Marconi, só pra borrar o batom A novinha safadinha, ela chupa meu peru com o batom Tá tudo borrado, tudo colorido Então vamos assim ó Quando ela vai com calma, me deixa arrepiado Começa em cima, termina embaixo Ela é fora do normal e deixa o clima gostosão Ela é fora do normal e deixa o clima gostosão Eu fico cheio de tesão Eu fico cheio de tesão Na buceta apertadinha da novinha É só pirocadão Eu fico cheio de tesão Eu fico cheio de tesão Na buceta apertadinha da novinha É só pirocadão Você tá apertadada da novinha É só pirocadão Só pirocadão Só pirocadão Vem falar se o DJ Celto de Castro não é melhor de Corinto, porra Ei, ei, ei